Eu sou uma nova atriz, eu sou uma nova avocada. François Ozon, um dos cineastas europeus mais celebrados da atualidade, regressa com a 22ª longa-metragem Mon Crime. Depois de filmes mais sérios, encerra agora uma trilogia de comédias que começou com oito mulheres e potis. Aqui, repete a receita. Um guião bem trabalhado, direção discreta, mas eficaz e um elenco de cinco estrelas, representando todas as gerações do cinema francês. É importante que isso se passe nos anos 30, porque o que eu falo, se eu lhe tivesse tratado hoje, eu acho que seria um filme muito mais dramático. Forçamente, minha história resina com o que acontece no movimento feminista atual, na liberação da palavra em relação à violência feita às mulheres, mas é interessante, eu acho, de olhar isso com os olhos de hoje e de ver que nos anos 30, isso também foi muito complicado e que as mulheres, talvez, trouxeram de moyens um pouco transgressivos para se enxergar e conseguir. Na história, uma atriz é acusada do assassínio de um famoso produtor. Com a ajuda da melhor amiga, consegue ser absolvida. Esta é, ao mesmo tempo, uma homenagem à era dourada do cinema e também um filme muito contemporâneo sobre o empoderamento feminino. Duas mulheres que unem forças e se ajudam mutuamente para escapar à dominação masculina. Eu tenho a chance de poder sair nos países europeus. Celui-ci já é vendu quase todo, então é uma chance. Ainda mais que esse filme é um pouco na trilogia de Huit Femmes e Potiches. É um pouco o último volet. Então, como eram dois filmes que funcionam muito bem na Europa, e, em Europa, o cinema francesco é dobrado. Em Alemanha, em Itália e na Espanha. E, por isso, isso permite tocar um público mais amplo. O filme estreou em França ao 8 de março e chega aos ecrãs do resto da Europa durante a primavera.